Oi, boa noite, pra você ligado na Globo, jogo importantíssimo pro São Paulo, verdade, é só o começo da Libertadores, a segunda rodada na fase de grupos, mas depois de perder do Corinthians na estreia, o São Paulo tem duas partidas em casa, hoje contra o Danúbio do Uruguai, o árbitro apita a bola em jogo pra você ligado na Globo, segunda rodada, fase de grupos pro São Paulo, dois jogos em casa. A movimentação, ali na direita, o cruzamento pra trás da área, Gonçalves pegou de primeira, tava livre, Michel Bastos, já passou o Reinaldo, grande toque do Michel, Reinaldo dominou pela esquerda, foi pro drible, conseguiu, pode pintar a chance do gol, cruzamento, pega de primeira, pro gol, Alexandre Pato, gol do São Paulo. Belíssimo gol do São Paulo no Morumbi, o toque do Michel, valeu a disputa, a briga, o drible do Reinaldo, cruzamento preciso, e olha como pega bem, de primeira, de goleio, golaço de Alexandre Pato, bola pro fundo do gol. O São Paulo abre cedo o placar, com menos de 15 minutos, o São Paulo faz, com menos de 5 minutos, o São Paulo faz 1x0 no estádio do Morumbi. Olha que beleza de chute do Alexandre Pato, a fase é boa, e o Pato comemora, junto com o torcedor do São Paulo. Ele não jogou contra o Corinthians, não pode, faz o sétimo gol dele na temporada, é o artilheiro do São Paulo, 7 gols. Bateu o escanteio, o Ganso. Chegou o Bruno, de novo o Ganso, bola venenosa, fechada, Luiz Fabiano subiu com o goleiro, e o juiz marcou falta do Luiz Fabiano. Globo, a gente se liga em você. Falta mesmo? Falta porque o goleiro já estava com a bola encaixada, e o Reinaldo se apresentava bem. Dória ganhou, Ganso tocou, olha o Pato, um toque de primeira, e ela passa pra fora do gol. Tudo direitinho de novo, tudo direitinho de novo. Boa bola do Ganso, o Pato fez o que tinha que fazer. 25 faltas. Boa bola, boa bola do Souza, olha o Bruno, olha a chance do segundo gol, Pato, Luiz Fabiano Nari, o toque de cabeça do Pato! Pro gol! Alexandre Pato, gol do São Paulo! Bolão do Souza, ótimo cruzamento do Bruno, e a testada firme, consciente, olhou, viu o goleiro, jogou ali mesmo, no cantinho esquerdo. Fecha de novo, o Pato cabeceando pro fundo do gol! O camisa 11 marca mais um, grande bola do Souza, boa visão, velocidade e precisão do passe do Bruno, gol de Pato, São Paulo, 2 a 0. O Pato tá bem, o Pato tá com a galera, pode botar esse aí no vídeo também, irmão? Acho que sim, com certeza. Não foi gol só de empurrar pra rede. Foi gol bonito, foi um pouco mais fácil do que o primeiro, mas foi lindo pela jogada, pelo aspecto coletivo. Voltou pra tentativa do Fornaroli, ela ainda espirrou pro chute, bem batida a bola, ou bem clareada a bola, não foi um chute dos mais precisos. Torcedor do São Paulo, agora não tem pressão, agora tem só comemoração. Absolutamente convincente o primeiro tempo do São Paulo, Caio. Convincente, na entrega, na postura e na execução técnica da coisa. O São Paulo ganha pelo brilho individual do Pato, mas acima de tudo os dois gols foram construídos, com todos participando. Acho que isso é bacana, isso já mostra um desenho de time bem diferente do que a gente viu na primeira rodada. O Juiz tá marcando uma falta do Pato. E se você olhar, pensar no elenco, o Carlinhos tá machucado, né? Os gols da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Campeões já tá na fase eliminatória, né? As oitavas de final, 16 times ainda brigando pelo título, o Michel Pasto bate pro gol. E ela passa à direita, logo no começo do show do intervalo, vamos ter gols europeus. Outra vez com o Pereira, o toque de cabeça e o Rogério bem colocado. Acho que eles se chocaram, e se chocaram pra valer, viu? O Luiz Fabiano, né? E o camisa número 7, o Fornaroli. O Sousa é um dos candidatos, com a camisa 6 de canhota, ó. Lá vai ela, passou pelo Rogério! Passou pela barreira e chegou o Rogério pra desviar. Você viu como ela cai, ó? E há um desvio ainda, né? Há um desvio que acaba de complicar a vida do goleiro. A vitória vai sendo conquistada. O Luiz Fabiano tenta botar na frente, pode bater pro gol, pegou firme! E na pole ela passa. Talvez seja um lance pra dar essa aquecida. O resultado é bom, o resultado fundamental. Mas quando há um período assim de, pô, será que tá bom? Será que ainda precisa de muito? São Paulo precisa botar no chão e segurar um pouco mais a bola no campo de ataque na medida do possível. Aí o cruzamento feito pelo Penha. Bola venenosa e a cabeçada do Gonzalez pra fora. Mão na cintura do Rogério é sintomática, né? Como ele passa, fica entre, é um baixinho, né? Ficou entre o Toló e o Bruno e assustou. Sétima filização do Danube. O time vem com o Penha, dominou, fez o cruzamento. Gola perigosa, tentou o formier e bateu pro gol. Bateu pra fora. Volta com o Denilson. Aí o Paulo Henrique Ganso dominou, tentou o drible. Espirrou, sobrou. No Michel, boa bola pro Reinaldo. Bateu pro gol. Gol. Reinaldo. Gol do São Paulo. Não tava do jeito que o São Paulo queria. O Muricy pediu pra acordar. A jogada do Ganso, um bom toque do Michel, um chute. Aí teve um desvio, não teve? Dá uma olhada, ó. Como chega na marcação. E bate no joelho do Joaquim Pereira. Camisa número 3, ó. Que vai fechar aqui, ó. Quando ele chega, a bola bate na perna dele. E vai pro fundo do gol. É, pra vibrar mesmo. São Paulo não passava momentos, se não era sufoco, não era confortável. E aí o Reinaldo manda a bola pra rede. O São Paulo faz 3 a 0 no segundo lado. Hudson. Pato. Botou na frente o Pato. Faz do cruzamento. O gol do Luiz Fabiano. Perfeito. Preciso. Joaquim Pereira tirou. Eu não gosto muito dessa frase, não que eu achei ela bem maldosa demais. Mas tirou o doce da boca da criança Luiz Fabiano. O Cafu foi pra jogada. Não entrou pra dentro da área. Não conseguiu triplar. Ela voltou pro Hudson. Bateu. Olha a chance do Jonathan Cafu. Gol. Jonathan Cafu. Gol do São Paulo. É, que estrela, hein? Demorou pra aparecer a chance de Libertadores? Nada. No segundo jogo já tava aí. Agora, o chute do Hudson foi pro gol. Foi pro gol, mas ele tava ali no meio do caminho. Dominou. Girou. E de pé esquerdo tocou pro fundo. E de pé esquerdo tocou pro fundo o gol do Jonathan Cafu, camisa 17. E o Muricy tá mostrando o símbolo do São Paulo, porque assim que o São Paulo fez o gol, no chute do Hudson e no gol do Jonathan Cafu, dois que entraram, a torcida soltou a voz. É Muricy. E agora, o resultado agora foi pro gol, independentemente da avaliação do jogo, do bom primeiro tempo, do segundo tempo mais normal, termina o jogo. E aí o Reinaldo vai lá rapidamente pra tirar o Tolói, porque tem o jogador do Danube que foi pra cima. É. E aí o